As exportações do Estado do Pará, referente ao mix de suco e de frutas, em 2010, atingiram o patamar de 20,2 milhões de dólares em 2009. 20,2 milhões de dólares em 2009, esse valor foi ainda maior, sendo superior a 27 milhões de dólares. Outro dado interessante, e é bom, senadora Marta, que o Brasil conheça esses dados da Amazônia. Somada às receitas de exportações de sucos, de castanha do Pará e de cacau, obtemos uma receita de exportação no Estado do Pará de 35 milhões de dólares, pauta que supera o valor da exportação de ouro, que é de 26,9 milhões de dólares. Não é exagero, portanto, afirmar que as frutas amazônicas valem ouro, senador João Pedro. Aliás, valem mais que ouro. O açaí representa 70% da fonte de renta da população ribeirinha, onde o fruto é apanhado e segue para a venda. Apenas em Belém, são 3 mil pontos de venda do produto já batido e pronto para o consumo. Há quem diga, senador Mozarildo, Vossa Excelência, que é um paraense de coração e que tem sua família residindo no nosso Estado, sabe que o preço do açaí vem subindo, por se privilegiar o produto para exportação e o mercado interno paraense fica menor a oferta. Não é verdade. Segundo as informações que recebi do CIN de Frutas e a Depará, a exportação internacional responde por 10% do consumo do açaí, a exportação nacional outros 30% e no Pará fica 60% da produção. O desafio que temos pela frente é este. O interesse mundial pela fruta vem crescendo. A população paraense vem crescendo e a produção do açaí não acompanha o mesmo ritmo. Portanto, o açaí representa uma atividade que gera tanto empregos e é tão importante, não só para a economia do Pará, mas principalmente para a sua cultura. E, infelizmente, está caminhando rumo ao engessamento. Venho hoje, então, à tribuna para chamar a atenção do governo federal ao tema. Apresentei dois projetos este ano. Um já citei, que prevê o replantio, com o objetivo de se recuperar as áreas já alteradas de nosso Estado com espécies frutíferas. O outro projeto, de número 02-2011, designe o açaí como fruto nacional, sendo uma forma de proteger nossa marca, aspas, açaí, a exemplo do cupuaçu, fruto nacional por lei federal. Mas precisamos mais que isso. Estive essa semana reunido com o Ministério Público do Estado, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, de Pará, com o Cid Frutas, estou tentando agendar e já fiz o contato com o gabinete da Ministra de Meio Ambiente, doutora Isabela Teixeira, e o Ministro da Agricultura, Wagner Ross, audiências para que possamos debater os temas que aqui foram expostos. Entre as reivindicações está a inclusão do Pará no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o Suasa, com isso, o Pará e o governo terão condições de planejar, coordenar, fiscalizar e executar a política de inspeção vegetal.